Pronto, todo mundo está chegando, aí é a hora da aula E paramos na página 130, certo? 130 e vamos fazer o texto aqui Deixa só o povo chegar mais Estou chegando mais para ver aqui, que eu vou ter que ligar Pronto, deixa eu ligar, oxe, cadê a Patrícia? A Patrícia ainda não começou, meu Deus Ela fica esperando por mim O assunto aqui já passou Patrícia Patrícia pode começar, viu? Não fica esperando por mim não, der a hora, menina entrou, aí você já começa, viu? Não fica esperando por mim não Tá certo, meu Deus Tá, tá, obrigada, tchau Pronto, pessoal, olha Então, vamos lá, passar aqui, daqui a pouco vai passar um batuque aqui bem forte Aí a gente, eu vou compartilhar aqui Deixa eu ver quem que está faltando Para eu fazer, é... Para eu chamar aqui Deixa eu só ver aqui Luiz Vitor entrou logo Micael Talita Atau, então, só que aí Débora, tá Não é lá que não. Vamos aqui. Ai, falta ligar pro Itá voando. Falta mais gente aqui. A rua de vocês é movimentada? A minha não. Ai, que inveja. A tua rua é um deserto? É, eu vou colocar quase nada. Tu gosta? Tu gosta daí? Gosto. É Mangabeira, é? É Mangabeira 6. Ah, Mangabeira 6? Ih, é tranquilo aí. Que aí é meio... É meio assim... Pelo menos na minha rua, é? Ótimo. Que aí a boca vai passar o batuque, viu? Ah, minha filha. É, Thaislana, é desse jeito. É desse jeito, Thaislana. Tem aí fofoqueiro também, Miquel? Letícia, tem fofoqueiro aí também? Sim. Eita! E tu mora em casa ou apartamento, Letícia? Casa. Ah. É verdade. Rian, aí tem também Rian. É sério, Rian? Até aí? Menino do céu. Eu pensava que tua rua era tranquila. Dona Daísa disse, ele mora aí nessa rua aqui, não sei o quê. Aí eu disse, tá, eu sei mais ou menos aí, é perto da escola. Não sabia, não, que essas ruas aí é de fofoqueiro também. Deus me livre, eu acho que eu me benzei. Menino do céu, essa eu tô de queixo caído. O povo passa a estar tudo na calçada. Ai, ai, meu Deus do céu, muito fofoqueiro mesmo, em todo canto. Aqui também tem. E até eu sou fofoqueiro também. Oxe, eu sou fofoqueiro também. Mas menino, tem que falar da vida dos... É, eu sou fofoqueiro também. Eu tô brincando. Eu nem saio de casa, minha gente. Eu não sei nem o que é que se passa na rua. Eu nem sei. O povo passa gritando, fala chorando, passa falando palavrão. Eu não sei de nada. Eu tô tão em casa que eu tô todo branco. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô todo branco. Porque eu não saio nem de casa. Eu só fico em casa. Pouquíssimas vezes eu pego a moto e saio. Que pra resolver uma ou outra coisa, né? Que é impossível, no caso de responder, de fazer online, né? Mas a maioria das coisas eu respondo tudo online. Eu não respondo, eu não faço mais nada. É... 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 Presencial. São poucas coisas. Aí eu tô todo branco, né? E parece que vai chover. Aí, assim... Olha o cabelo grande. Aí eu vou ver se... Se o barbeiro me atende hoje. Pra eu cortar o cabelo. O cabelo tá grande. Aí eu vou... Lá lá, lá pra isso... Meio dia eu vou... Eu vou cortar o cabelo. E... Então, todo canto tem, é... Ih, é que tá, Islany Vixe Maria É sério isso que tu falasse aí? É sério, tá, Islany? Ih, menina do céu Eita, Jesus Sei não, viu? Vamos lá, então Olha, a gente tá debatendo o texto aqui sobre o consumismo, certo? E a gente já fez algumas questões, tá faltando a questão número 2 De a pouco começa o barulho, aí eu vou dar só uma pausinha E quando der a pausa, vocês vão tomar uma água, tal, até passar o barulho, viu? Então, completa a frase abaixo, assinalando a alternativa adequada Em alguns países, especialistas descobrem meios eficazes de influenciar as compras Conversando com os consumidores em shopping centers Analisando o comportamento de consumidores em supermercados e laboratórios Ou fazendo perguntas diretamente aos consumidores nas ruas Qual é o meio que esses especialistas fazem isso pra influenciar nas compras? É a A, B ou a C? Letra B Muito bem, a letra B Eles analisam o comportamento das pessoas nos supermercados e laboratórios No terceiro parágrafo são apresentadas informações usadas Para planejar as vendas no supermercado Quais são essas informações? Aqui no terceiro parágrafo tem dizendo Que, em primeiro lugar, eles sabem que consumidores em supermercados Onde tem que ficar? Onde tem que ficar? Onde tem que ficar? Espera aí, Che Espera aí, que a zoada agora que tá grande Isso aí tem que só esperar Vamos esperar Então, vou tomar uma aguinha Cinco minutos pra vocês tomarem uma aguinha Certo? Aí, assim que passar o batuque Fique de olho aí, a gente recomeça Volta lá Sua aguinha Aguarde aí Aguarde que a gente vai recomeçar Deixa só o batuque parar A gente vai recomeçar Se inscreva no canal. 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 Vamos aqui, então. Continuando. Olha, eles têm, então, algumas informações que eles são usadas para vender no planejamento. As pessoas, quando vão no supermercado, eles têm pouco tempo ou têm muito tempo? Pouco tempo. Pouco tempo. E os produtos, tem pouco ou tem muito? Então, são essas informações que ele tem para fazer o planejamento de como é que vai ser as compras, né? Como é que vão ser as compras, né? Então, quais são as mercadorias da compra planejada, da compra planejada, da compra planejada mencionada no texto? No texto, são mencionadas o leite e do leite e do leite e o açúcar. Muito bem, o leite e o açúcar. Certo, o leite e o açúcar. Aí, que produtos poderiam entrar na categoria de produtos de compra planejada? Alimentos. Os alimentos, né? Arroz. Isso, arroz, etc. Pronto, tá ótimo. Então, esses alimentos aí, eles são da conta planejada. Aí, tem uns, assim, às vezes, vocês estão no supermercado com a mãe de vocês, o pai. Mãe, compra esse biscoito. Mãe, compra essa Nutella. Mãe, compra isso. Aí, a mãe pega e compra, né? Então, essa não era a compra planejada. A compra planejada é aquela que o pai ou a mãe coloca numa lista, tá certo? Aí, vamos lá. Por que as mercadorias de compra planejadas são colocadas juntas, junto a outras mercadorias não planejadas? Bom, era até sobre isso que eu estava conversando com a minha mãe agora no intervalo, que os especialistas colocam essas compras que não estão programadas no caminho para as coisas essenciais. Mas a pessoa acaba se distraindo com as placas de oferta e acaba comprando. Isso, para chamar a atenção, tá certíssimo, a atenção do comprador, do consumidor. E tirar a atenção dele para a atenção dele para que ele compre essas mercadorias. Ok, é isso aí. Certíssimo, Esther. É, tudo é planejado, viu? Tudo, tudo, tudo. É só para induzir a gente. Aí, ó, nos parágrafos 4 e 5 são lidos, são relacionados vários outros recursos utilizados para incentivar o consumidor a comprar no supermercado, certo? Qual é o recurso empregado com o objetivo de dar a sensação de que o produto tem preço em promoção? No parágrafo 4, outro recurso bastante utilizado é ter o preço de um produto anunciado em um grande cartaz, o que pode dar a sensação de que esse produto está em promoção. Anunciado em um grande cartaz. Certíssimo, Miguel. Certo? Nos colocam aí. Ok? Ok. Aí, eles colocam isso aí. Fazer o cliente encontrar o maior quantidade possível de produtos. Qual é a estratégia que ele usa? Qual é o recurso empregado? Qual é a melhor prateleira que eles colocam os produtos para as pessoas comprarem? Qual é a prateleira de baixo, do meio ou de cima? As do meio, que ficam ao alcance da visão e das mãos. Pronto. Então, é essa aí, né? Eles colocam... É do meio. A mercadoria na prateleira do meio para facilitar a compra dos produtos, né? Então, nós sabemos que isso aí é bem perídico. Todo mundo sabe que os principais produtos... Ah, porque quando a pessoa vai comprar, vai comprar no supermercado, vai comprar alguma coisa que esteja lá na prateleira de baixo. Minha filha, eu não sei de vocês, mas dá uma dor na coluna. A pessoa tem que se baixar. Tem que não sei o quê. É um incômodo muito grande, né? É um incômodo muito grande. Eu vou pedir, então, para a Miquel ler esse trecho. Lê aí. Tudo parece mágico. Grande e alegramente anárquico. Há música em todos os locais. As vitrinas estão muito bem decoradas. O ambiente está próprio para um passeio gratificante. Estamos quase sem perceber. Em uma selva de consumo. Onde, inevitavelmente, caeremos em algumas das armadilhas. Certo. Então, olha, por que o autor escolheu a palavra selva para caracterizar o ambiente de consumo? Acho que é porque é um lugar meio perigoso, assim, entre aspas, em que a gente deve estar sempre atento. Muito bem. É um lugar aparentemente perigoso, mas no caso de perigo aí é para comprar os produtos, viu? E aí, a gente olha no YouTube, tem um monte, tem um monte de gente que mostra os supermercados dos Estados Unidos e tal, que lá é assim, é dois dólares, é um dólar, é cinquenta centavos e não sei o quê. Só tem porcaria. Só tem produto processado, né? Um produto que não é bom para a pessoa pegar e a pessoa pegar e comer, né? Porque vocês sabem muito bem, produto processado, ele tem química, né? Química faz mal para a pessoa. Qual é uma frase que deixa transparecer a opinião do autor sobre o assunto? Escolha aí. Pode ser até desse trecho aí, desse trecho aí tem. Dá uma ideia de opinião dele. Bom dia, tem assim, vou já passar. Inclusive, eu já falei com ele dizendo que você ia entrar em contato com ele, tá bom? Bom, a própria frase. Estamos quase sem perceber em uma selva de consumo, onde inevitavelmente cairemos em alguma das armadilhas, expressa a opinião do autor do texto. Muito bem, isso mesmo. Muito bem, isso mesmo. Só um minutinho. Não, mas aqui ele quer uma frase que transcreva essa opinião. Qual foi a frase que você escolheu que eu não escutei? Eu escutei a sua explicação. Eu disse essa frase aqui. Estamos quase sem perceber... Sim, muito bem. Pronto, aqui. Estamos quase sem perceber uma célula de consumo onde inevitavelmente caíremos em algumas armadilhas. Essa é a resposta aí. Tchau. Tchau. Amém. 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 Pronto. Aí vamos aqui. Ok. Aí desculpa eu tava aqui resolvendo um negócio. Tchau. 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 Só um minutinho. Tchau. Só um minutinho gente que eu tô resolvendo aqui. Tá tudo bem professor. Só um minutinho mais que eu preciso resolver isso aqui. É isso aqui é peço um abraço. Só um minutinho mais que eu preciso resolver isso aqui. é pessoal viu aí eu tenho que resolver só em pronto aí obrigado pela compreensão que surge tudo de uma vez só assim eu tô esperando também uma encomenda de campina grande aí tá tudo hoje muito mutuado eu tô tão cansado 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 que só pronto 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 Meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ok. Vamos lá. Ai, meu Deus. O homem está falando aqui comigo um monte de coisa. É o homem da universidade aqui. Pronto. Aí, olha Então, como o Sté Colocou, aqui essa é a frase E quando ele diz assim Quase sem perceber Inevitavelmente Então Justamente é a opinião dele Então, o que ele está dizendo aí Que tem realmente uma armadilha Certo Então É Aí, deixa ele falar aqui Aí vamos aqui, ó Linguagem e construção de texto Certo O texto, consumismo Certo É uma coisa Certo Certo Ai Ai meu Deus Aí vamos lá aqui Vamos aqui Pra coisa aqui Aí eu vou querer de vocês Que vocês copiem Essa tabela aqui No caderno de vocês Viu? Todo mundo vai copiar Sobre textos expositivos Que é um dos assuntos Do simulado Aí vou completar Aí vou completar aqui, ó Transmissão e construção de saberes Aqui é construção Quem tem livro Quem não tem Vai copiar Agora Certo É até 10 e 20 Aí transmitir saberes Aqui Aí tem aqui Apresenta dados e informações objetivos Certo Certo Outro é Ideia-chave Sempre tem uma ideia-chave Que a pessoa Vai defender Então Ideia-chave E tem também Autoridade Geralmente com citação de autoridade Uma pessoa que é É É Entendido no assunto Certo Elementos de coesão Tem que ter muito elemento de coesão Que são as conjunções São Pronomes E aqui Se informar Viu? Pronto Então aqui nós temos Esse quadro Vocês vão desenhar esse quadro agora Desenha aí no caderno de vocês Todo mundo Desenha aí no caderno de vocês Desenha aí no caderno de vocês E aí no caderno de vocês É ... E aí E aí E aí ... Vamos lá. 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 Na próxima aula, viu? Tá certo? Aí vocês fazem com tranquilidade no fim de semana e a gente na próxima aula de português eu vou mostrar essa tabela. Eu quero essa tabela, tá bom? Tudo certo? Olha, tem o questionário. Tem o questionário de arte, tem o questionário de sociologia, tem o questionário de sociologia, tem as atividades de arte, tem o questionário de ciências, ainda estou postando ainda hoje, certo? São bem, gente? São bem muitas perguntas, tem o vídeo, mas o vídeo, então eu vou postar mais tarde, porque eu estou sobrecarregado. Aí eu vou fazer o vídeo, então, aí eu vou fazer o vídeo, então, aí eu vou fazer o desenho lá, aí eu estou preparando aqui o questionário, então, assim que eu terminar aí eu envio pra vocês, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, na semana que vem, a gente vai estar fazendo essa tabela aí. Tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo. Alguma dúvida? Não saia não, saia não, até eu finalizar, viu? Não saia feio foguetão não, viu? Então, quando eu disser tudo certo, ok, na dúvida, tal, não, aí quando sai tchau, aí vocês podem sair, viu? Mas agora não, viu? Então, pessoal, bom dia pra vocês, tchau, até a próxima, tchau, pessoal. Esté vai ter aula pra João depois, né? Depois da quinta aula, viu? Tchau, tchau.